Eu gostaria que você me respondesse uma coisa. Você vota em pessoas ou em partido? Porque todos sabem que o meu partido é o Brasil. E anda circulando aí nas redes sociais algumas notícias falando que nós já definimos o partido que nós iremos ficar. Por isso que eu tô passando aqui pra dizer pra vocês que essa decisão ainda não foi tomada. A gente tá tendo todo cuidado com essa escolha e quando nós decidirmos, vocês terão essa informação aqui nas nossas redes sociais, tá bom? Até agora só existe uma certeza. Só iremos a essas eleições em um partido onde eu tenho a liberdade total de continuar a defender as nossas pautas. Deus, pátria, família e liberdade. E obviamente continuar apoiando o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro como sempre fiz, de coração e com verdade. Mesmo não estando no partido que ele estava filiado. independente de onde a gente esteja, você pode ter a certeza que continuará contando com os nossos incansáveis esforços em prol do povo pernambucano.